Olha só, teve execução no bairro JK, aqui em Porto Velho. Um homem que já foi preso pela polícia, acabou sendo morto a tiros. Matéria no Rondônia, urgente, vamos ver. Wanderson Souza Cunha, de 21 anos, foi executado com vários tiros na noite da última segunda-feira, na rua Vila Nova Artigas, localizada no bairro JK, na zona leste da capital. Testemunhas informaram para a polícia militar que a vítima estava em frente de determinada residência quando dois homens rapidamente chegaram ao local e o que estava na garupa desceu do veículo e atirou várias vezes contra Wanderson. A vítima tentou correr para fugir dos disparos, mas foi atingida com um tiro na perna esquerda que acabou fraturando o fêmur. A vítima então caiu na calçada de uma residência e o criminoso se aproximou e efetuou mais outros disparos. Após o crime, a dupla fugiu do local e não foi identificada. A polícia militar rapidamente chegou no endereço e acionou a equipe do SAMU. O médico de plantão foi até o local e constatou o óbito de Wanderson. A área então foi isolada, sendo acionadas as equipes da perícia técnico-científica e também o rabecão do Instituto Médico Legal. Durante os trabalhos periciais, foram encontradas dez cápsulas de pistola calibre .40. A vítima foi atingida por vários tiros, incluindo na perna esquerda, braço esquerdo e também no tórax. Após serem finalizados os trabalhos da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil encaminhou ao local uma equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida e os policiais apuraram informações sobre o fato e também conversaram com familiares de Wanderson e deram início às investigações de mais este crime de homicídio ocorrido na Zona Leste de Porto Velho. Obrigado, Júlio, pelas informações. Crime aí que parece ser mais um acerto de contas na Zona Leste aqui da nossa capital, né? Tudo indica aí um possível acerto de contas e lógico, agora a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida, a Delegacia de Homicídios, vai investigar. Mas você viu, olha só as marcas dos tiros ali na parede, né? Foi para executar mesmo, né? E aí agora, lógico, a Polícia vai investigar. Mas é corriqueiro isso, né? Tudo indica aí para um possível acerto de contas. Vamos aguardar agora as investigações da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios.